Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Fatores Críticos, hoje com Vilela da Mata. Boa noite, Kátia. Boa noite, Elenita. Boa noite, Luciana. Eu estou aqui para iniciar, porque a gente está esperando o Vilela chegar. Vai ser bacana porque hoje, mais cedo, tivemos o webinar meio-dia. Aqueles que puderam participar, foi incrível, foi fantástico. Eu estou sempre acompanhando os webinars do Vilela e esse de verdade impactou muito. Eu vou pedir para vocês já separarem aí caneta, lápis, papel para vocês poderem rabiscar. Vai ter muita informação nesse webinar, vai ter muita dica e ele vai aplicar hoje um assessment novo. Não tem esse assessment ainda e ele vai aplicar com vocês inédito. Ele aplicou mais cedo com o pessoal no meio-dia e foi um sucesso. Peço que vocês já deixem separado aí e quem estiver me ouvindo e me dá um sim, ok. Deixa eu ver. Boa noite, Wellington. Boa noite, Sheila. Boa noite, Fernanda. Acredito que a Fernanda, eu acho que eu já vi ela meio-dia, hein? O que mais? Matheus, Franklin. Bacana, está todo mundo me ouvindo bem, né? Bacana. Vamos fazer aqui uma rápida enquete. Quem aqui já é coach, já fez o PPC aqui ou fez uma formação de coach em outra instituição? Vamos ver aqui como é que está. Tá bom, áudio. Obrigado, Ana. Eu entrei, mas não consegui. Ótimo. Fica até o final hoje, hein? Fica até o final agora. Olha, Portugal aqui. Bacana. Eu? Ótimo. Quem aqui ainda não conhece o que é coach? Bacana. Fiz o PPC. Bacana, pessoal. Eu vou agora pausar, tá? Vou aguardar o Vilela chegar. Vou... Eu só quis realmente testar o áudio, ver o vídeo. Olha aqui, enquadramento. Está tudo ok. Mas nos dois minutos ele está chegando. Acabei de saber a informação aqui. Ele já está subindo, saindo de uma reunião e está vindo para a sala. Tá? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado de verdade pela audiência. Não vamos atrasar. Hoje a gente vai começar, impreterivelmente, 8h10. Ok? Então, de novo, caneta, papel e vamos iniciar aí essa grande jornada com o Vilela da Mata. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Mais um webinar. Boa noite, pessoal. Aos guerreiros. Como vocês estão aí? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Masterclass. Você tá me vendo aqui, não? Tô, tô. Dá pra ver aqui? Tá. E aí, tranquilos, pessoal? Como tá a vida? Vida boa? Vida excelente? Vida mais ou menos? Independente de qual seja o momento de vida que você esteja passando, eu tenho certeza que se você tá nesse webinar, é porque de alguma forma ou de outra você quer fazer a sua vida melhorar. Ou porque você esteja passando por uma dificuldade, que acho que todos passam, né? Essa é uma realidade da vida. Ou talvez porque você esteja querendo melhorar ainda mais a vida de vocês. Isso é excelente. Tenho certeza que o webinar de hoje vai agregar muito valor pra cada um de vocês. É um webinar intenso, é um webinar que eu nunca falei esses conceitos, nem no palco, nem em treinamento, nem em nenhum lugar. Nós pretendemos ficar aqui uma hora e quinze e uma hora e meia com vocês. Se possível, pessoal, façam uma gentileza pra mim. Coloquem aí um papel, uma caneta diante de vocês, porque vocês vão escrever bastante. Deixa eu ver quem tá aqui? Vamos lá? Vamos lá, quem está aí? Quem está aqui? Quem está ali? Quem está aqui? Quem está ali? Deixa eu ver. Pessoal, só pra... Acho legal esses webinars. É uma oportunidade de a gente se conhecer um pouco mais. Aqui é esse ambiente onde eu vivo. Aqui é a esteira onde eu malho todos os dias de manhã. A mesa onde eu me concentro. Aqui é onde eu faço um happy hour com meus amigos. Essa aqui é uma salinha aqui onde eu fico mais descontraído com meus clientes e amigos. Essa é a mesa de reunião aqui onde eu faço reuniões com os meus executivos e também em coach de grupo. E esse aqui é o... Denis. O meu apoio de hoje. Vamos lá? Quem está aqui? Eu ligou. Vamos lá. Quem está aqui comigo? Quero ver. Rita Franklin. Alfredo. Passa aí. Deixa eu ver quem mais. O Rodinelli. Eu, SBC. Celso. O Bandeck. PPC, SBC. Fernando. O Wilson. Yes. We go. João Selmo. Alice. Ana Carolina. Eu, SBC. Tem mais aí? Não. Tem gente de outro país, de outro estado, de São Paulo. Boa noite. Tá bom o áudio? Boa noite desde Portugal. Opa! Bora em Sarau. Portugal. Ótimo. Pode descer. Não pode descer na Rápida. Sabri. Sabrina. Vandec. Alfredo. João. Mateus. Juliana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Celso. Aqui tinha um texto ali maior. Deixa eu ver o que tinha um texto maior. Aí, boa noite, pessoal. Pode subir. Tinha um texto maior ali que eu vi. Não? A liberação? Ok, vamos lá, pessoal. Vamos começar esse webinar. É uma oportunidade para que a gente possa se desenvolver. O conhecimento é um recurso que eu aprendi na minha vida. Ele é impressionante. Por quê? Porque você pode compartilhá-lo à vontade. E você não fica com menos. E muito pelo contrário. As outras pessoas ficam com mais. E o local onde você vive, a sociedade que você vive, fica melhor. Por isso que conhecimento é importante. Por isso que eu adotei o conhecimento com a prática da minha vida. E disseminar conhecimentos que eu posso contribuir com a vida das pessoas, de times e de empresas, para mim, é o que faz mais sentido na minha vida hoje. E eu me dedico o tempo todo para fazer isso. Vamos lá? Pessoal, hoje o nosso webinar tem uma característica diferente. Eu vou ficar com vocês. Eu vou fazer o seu webinar do início ao fim. Porém, muitas pessoas em alguns webinars que eu fiz, como eu falo de assuntos bastante intensos, bastante profundos, algumas pessoas solicitavam que deveriam ter algum tipo de PowerPoint, algum tipo de mensagem. Como é um webinar ao vivo, não dá para entrar letters, os textos de apoio. Então, o que o meu time de marketing aqui resolveu fazer foi um PowerPoint que possa trazer a vocês um pouco mais de concentração e um pouco mais de entendimento. por isso que eu pedi para que vocês possam ter aí um caderno, um papel na mão, um caderno, um papel e uma caneta na mão, ou um lápis, para que vocês possam registrar todas as informações. Então, daqui a alguns instantes, alguns segundos, eu vou sumir da tela, vai entrar o PowerPoint e nós começaremos o nosso webinar. Here we go! E eu vou sair dessa telinha. 3, 2, 1, go! Coloca o mic aqui mais para perto de mim, por favor. O mic, o mic, o mic. Ah, isso. Tem que pegar o mic. O áudio, ele está pegando o áudio dali? Isso. Ah, então tá bom, tá bom. Ok. Vamos lá, pessoal. Os quatro fatores críticos do sucesso e da felicidade humana. É importante falar isso, pessoal, porque eu aprendi na minha vida que muitas vezes as pessoas possuem os recursos necessários, as condições necessárias, mais potencial do que elas precisam para ampliar a sua felicidade e os seus resultados na vida, porém, infelizmente, elas falham na base. E como o Vicente Piola já dizia, nós temos que ser brilhante nos fundamentos. É como construir uma casa, se você construir uma casa maravilhosa, mas o alicerce fraco, essa casa não vai se sustentar por muito tempo. Assim também é a vida. E é exatamente por isso que eu coloquei aqui nesse webinar os fatores críticos do sucesso. O que nós estamos para falar é nada mais, nada menos do que os princípios que regem qualquer coisa que você deseja para a sua vida. Você quer ter mais felicidade? Você vai precisar desses princípios. Você quer ter mais sucesso na sua carreira? Você vai precisar desses princípios. Você quer saber como educar melhor seus filhos? Você vai precisar desses princípios. Você quer ter mais prosperidade financeira? Você vai precisar desses princípios. São os pilares que governam a felicidade humana e o sucesso pessoal. Bom, esse webinar, eu fiz questão de fazer um webinar extremamente reduzido. Poucas pessoas foram convidadas. Vocês estão aqui sendo convidados para ele. Porque, exatamente, porque eu possa, no final, abrir para comentários, fazer discussões. Se vocês quiserem meu apoio para qualquer dificuldade na sua vida ou sonho que você esteja realizando, eu vou abrir para comentários e sugestões. Então, é um extremamente VIP, esse webinar. Não é aberto para público, em geral. Se vocês receberam o convite, é porque vocês, de alguma forma ou de outra, estão na nossa base de relacionamento de potenciais ou clientes VIPs. E eu sei que muitas pessoas aqui, talvez não me conheçam, então, nada mais, nada menos, é importante a gente começar se apresentando. Quem é Vila Lá da Mata? E por que você deveria ouvir e me escutar nesse momento? No fundo, no fundo, eu sou uma pessoa igual a 98% dos brasileiros. Trabalho desde os sete anos de idade, tenho uma origem humilde, não tive pai, sou filho de empregada doméstica, e até a faculdade, estudei em escolas públicas. Ou seja, igual a 98% das pessoas. A pergunta é, quando, o que as pessoas me fazem é, quando eu comecei a realmente mudar a minha vida? E eu abri essa página aqui, esse momento, simplesmente porque eu posso te inspirar com o que fez esse momento da minha vida mudar. Aos 10 anos de idade, eu fui diagnosticado por um psicanalista que eu tinha 75% da minha capacidade cerebral. Eu contraí meningite com 4 anos de idade, e, enfim, eu adquiri diversas disfunções mentais, vocês já podem perceber, eu não sou muito bom da cabeça. Mas, enfim, eu tinha dificuldades na escola, eu tinha dificuldades de raciocínio, dificuldades comportamentais, emocionais, e aí, ao perceber, a minha mãe entender isso, ela começou a chorar, e eu não entendia nem o que era 75%, e nem o que era a capacidade cerebral com 10 anos de idade. E aí, eu vendo a minha mãe chorar, depois da consulta, eu perguntei pra ela, mãe, o que você tá chorando? Eu não entendi nada. E ela simplesmente me falou uma única frase que mudou a minha vida por completo, que foi, o médico falou uma coisa importante pra sua vida a partir de hoje, que você vai ter que se esforçar mais do que qualquer outra pessoa pra atingir os resultados de uma pessoa normal. E essa frase ficou marcada pra mim, e eu entendi que o esforço iria fazer parte da minha vida como um todo. Nesse momento, uma tia minha, que dava apoio pra mim, pra minha família, ela sabia inglês, e ela traduziu algumas páginas de um livro de Napoleon Hill, e esse livro mudou a minha vida por completo. Esse livro é o Think and Grow Rich, ele foi escrito em 1937, Napoleon Hill era um jornalista, escritor, e ele simplesmente começou a pesquisar, por curiosidade, o que as pessoas naquela época possuíam de diferente. Na verdade, o que pessoas que eram multimilionárias ou bem-sucedidas e eram extremamente ricas possuíam em comum? Ele começou a entrevistar diversas personalidades naquela época, entre elas Thomas Edison, Henry Ford, e ele começou a diagnosticar e a entender, na verdade, que os princípios do sucesso pra riqueza eram comuns. todas essas pessoas possuíam algumas coisas incomuns. E a grande pergunta que ele fez é por que algumas pessoas são bem mais sucedidas que as outras? E nesse momento, lendo essa tradução da minha tia, e lendo esse livro, uma parte desse livro, porque eu não li naquela época toda, eu descobri algumas coisas importantes. E a primeira coisa mais importante na minha vida, a mais importante, a mais importante que eu descobri, é que pessoas bem-sucedidas são pessoas comuns. Entenda isso, leve isso pra sua vida. Se você olhar uma pessoa feliz nos relacionamentos, nas finanças, na carreira, qualquer área da vida, entenda o seguinte, essas pessoas são comuns, são iguais a mim e a você. Um exemplo disso é Thomas Edison, o maior inventor que a humanidade já teve. e foi também relatado no livro Thinking and Grow Rich. Thomas Edison só frequentou uma escola formal durante três meses da sua vida. E ele não conseguia frequentar uma escola formal. Tinha dificuldades de compreensão, tinha dificuldades de comportamento, exatamente igual às que eu tinha. E isso deu uma liberdade pra mim porque ao entender esse conceito e entender que Thomas Edison tinha as mesmas dificuldades que as minhas, eu comecei a criar uma possibilidade enorme na minha vida que era possível ser feliz e ampliar os resultados. Outra descoberta que eu fiz é que pessoas bem-sucedidas possuem princípios de sucesso. E é exatamente aqui que eu quero compartilhar com vocês esses princípios de sucesso, que na verdade são alguns, mas eu quero compartilhar os quatro que pra mim são os mais importantes. E pessoas mal-sucedidas possuem princípios de fracasso. Os princípios de fracasso de pessoas mal-sucedidas é que elas se familiarizam com a palavra impossível. E a palavra impossível tem diversas conotações. Isso é impossível, isso não dá, isso é difícil, eu já tentei de tudo e não consegui. As pessoas falam isso. Ah, é impossível ser feliz nos relacionamentos, é impossível ser feliz no casamento, eu já tentei de tudo pro meu casamento funcionar, tudo o quê? Não existe tudo. Por natureza, nós somos seres ignorantes. Nós não conseguimos, por mais que você se especialize em um assunto, você não consegue entender de tudo naquele assunto. E essas pessoas que possuem esses princípios de fracasso, que o principal pra mim é o impossível, não dá, é difícil, é comumente, elas sabem todas as coisas que não podem ser feitas. Elas conhecem tudo sobre por que as coisas não podem ser feitas. Elas são especialistas em falar por que as coisas não podem ser feitas. E esse livro mostrou em detalhes pra mim que eu tinha que fugir dessa armadilha de pessoas mal sucedidas e utilizar princípios fortalecedores, que eu vou querer compartilhar com vocês aqui em instantes. Mas quando eu li esse livro, eu tomei algumas decisões pra minha vida e que eu acredito que você pode adotar até agora também. Primeiro, eu comecei a acreditar no meu futuro. Eu não queria acreditar que o meu futuro seria igual ao que eu tinha experimentado no passado, com privações emocionais, com privações de relacionamento, com privações financeiras. Eu não queria mais passar fome na minha vida. E eu comecei a acreditar com 10 anos de idade que eu realmente poderia construir um futuro totalmente diferente. Acredita em mim, com 10 anos de idade. E aí eu comecei, o que hoje eu entendo, mas não naquela época, eu comecei a acreditar em probabilidade e não em sorte. Muitas pessoas querem ser felizes, ricas, saudáveis, de bem com a vida, mas elas possuem esperança. E isso, para mim, é buscar a sorte. Ah, um dia eu vou ser feliz, um dia eu quero ser rico, um dia eu vou ter tranquilidade, um dia eu vou ter bem-estar, um dia eu vou me acertar com o meu relacionamento, um dia, um dia, um dia, um dia. Isso é contar com a sorte. Em nenhuma empresa a estratégia sorte conta. Por que na nossa vida deveria contar? Não existe nenhum MBA no mundo que fale o seguinte, agora nós vamos aprender as estratégias da sorte para ter um negócio bem-sucedido. Porque sorte é a ilusão do povo. 98% das pessoas passam por privações no planeta. Privações que eu digo é financeiras, emocionais, sociais, relacionamentos. E essas pessoas, dia após dia, elas acreditam na sorte. um dia isso vai mudar. Ela não muda. A sua condição, e isso que eu fui entender, as nossas condições de vida, elas mudam se você fizer coisas que aumente a probabilidade delas mudarem. E aí é uma outra decisão que eu fiz a partir de Napoleão Hill, porque se ele estudou pessoas bem-sucedidas financeiramente e ele entendeu qual era o core, qual era o princípio dessas pessoas, eu comecei a entender o seguinte, que para qualquer área da vida existem alguns princípios de sucesso. E aí eu comecei a estudar pessoas de sucesso. Eu queria ter uma carreira brilhante, e comecei a estudar pessoas que tinham carreira brilhante. Depois eu queria ter um empreendimento de sucesso, negócio de sucesso, comecei a estudar pessoas de sucesso, de negócios. Eu queria ter sucesso de relacionamento, comecei a entender o que essas pessoas de relacionamento faziam de diferente. Eu queria ter prosperidade financeira, comecei a entender mais do que aquele livro poderia me proporcionar. E aí minha vida mudou por completo. E aí, depois de algum tempo, e isso sou eu agora, quem é Vila Lada Mata, eu terminei a faculdade, a minha faculdade, a primeira faculdade que eu fiz aos 26 anos. Cursei administração, tecnologia, da informação, psicologia, fiz meu primeiro MBA, terminei meu MBA com 31 anos. Mas por que eu adiei tanto? Porque eu entendi uma coisa na vida, a faculdade não serve para nada. A faculdade, naquela época, para mim, já não servia para nada. Hoje, então, não serve menos ainda, não serve para algumas profissões, do tipo medicina, odontologia, que você precisa fazer alguns conceitos práticos, engenharia. Mas tem o seguinte, pegar até a engenharia. A pessoa que está entrando hoje na faculdade de engenharia, o que ela está aprendendo hoje, daqui a cinco anos, quando ela se formar, o que ela aprendeu já está ultrapassada. A informação está disponível para nós. E muitas pessoas acreditam que elas não possuem sucesso em suas vidas porque elas não possuem um canudo. Canudo não serve para absolutamente nada na era da informação que nós estamos vivendo. Atuei por quase duas décadas em empresas multinacionais. Quase 20 anos trabalhando em empresas multinacionais. Como auto-executivo, eu liderei mais de 10 mil pessoas diretamente. Aí eu mudei a minha vida para o completo quando eu trouxe o coaching para o Brasil em 1999 e fudei a SB Coaching. Sociedade Brasileira de Coaching. Porque eu entendi que esses conceitos que eu tinha aprendido para a minha vida, que fizeram a minha vida funcionar, elas deveriam ser disseminados. Eu juro por Deus, eu nunca estudei coaching porque eu queria dar treinamentos de coaching, fazer coaching. Eu sempre estudei coaching porque eu queria ter uma vida melhor e eu consegui. Só que chegou um momento que eu absorvi tantos conceitos que eu mudei a minha proposta de vida e eu queria disseminar esse conhecimento. E aí eu fui, sou intitulado hoje o pai do coaching no Brasil. Atualmente, nós fomos considerados a SB Coaching a maior organização de coaching do mundo, sendo a única no Brasil a ter um método de coaching capaz de comprovar os resultados de maneira científica. É incrível, né, o que eu fiz no Brasil. Eu trouxe esse conceito do coaching e esse conceito do coaching realmente se disseminou. Eu falo muito forte isso que se não fosse a sociedade brasileira de coaching, o coaching hoje no Brasil seria extremamente ridicularizado. 98, 99% das pessoas que hoje oferecem certificações de coaching, treinamentos de coaching são meus alunos, ex-alunos. E essas pessoas entraram para o mercado simplesmente para ganhar dinheiro e não para oferecer um serviço de qualidade. Hoje, a Sociedade Brasileira de Coaching possui parcerias exclusivas internacionais com instituições de renome do tipo Harvard, Universidade da Pensilvânia, Columbia University, com personalidade de celebridades, Talben Shahab, da Universidade de Harvard. Enfim, você não consegue ter tantas parcerias internacionais de renome se você não tiver credibilidade. Então, entenda o seguinte, você está no lugar certo. Se você entrou no nosso site pela primeira vez, buscou informações, você tem o que existe de mais sério no que existe de coach no mundo. também escrevi diversos livros na área de relacionamentos, na área relacionada a vendas, liderança, empreendedorismo, na área de prosperidade financeira, psicologia positiva, sucesso pessoal e profissional. Atuei como coach em mais de 100 grandes empresas e em mais de mil pequenas empresas. Impactei diretamente nos meus treinamentos mais de 100 mil pessoas em treinamento e seminários e mais de 500 palestras e seminários. Hoje, dos quase 45 mil coaches que nós temos formados pelo SB Coaching, eu diretamente treinei mais de 25 mil coaches. Imagina isso. Ninguém no mundo fez isso. Ninguém no mundo formou mais do que 25 mil coaches. Também, no ano passado, eu criei a franquia de coaching que é um sucesso mundial. É a maior franquia de coaching que existe no mundo, com mais de 270 franqueados, onde esses franqueados faturam em média 300 mil a 1 milhão de reais por ano atuando com coaching. Entendo o seguinte, em um ano, essas pessoas já estão ganhando mais de 300 a 1 milhão de reais por ano, onde o retorno do investimento dessas pessoas é em torno de dois meses. Ou seja, essas pessoas pagam para serem meus sócios, meus associados, e em dois meses recebem o investimento de volta. E também sou empresário internacional, hoje eu possuo seis empresas dentro do Brasil e nos Estados Unidos. Esse sou eu, mas é importante do que falar quem você é, então é importante falar quem são as pessoas que reconhecem quem você é. Eu tenho diversas pessoas que eu poderia colocar aqui, mas eu coloquei duas pessoas que para mim são os meus gurus. Brian Trace, eu conheci Brian Trace em 1987, 88, e eu decidi em 88, olha só que abuso, que eu seria sócio dele e hoje eu sou. E ele se tornou sócio e deu toda a credencial dele, o nome dele, o brand dele, a marca dele para que eu possa usar, porque simplesmente ele detectou o seguinte, Vilela da Mata é um dos maiores empreendedores que eu conheci na minha vida, não apenas precursor do coach no Brasil, mas elevou o nível de qualidade do coach no mundo inteiro. Isso para mim é uma grande honra, saber que um dia uma pessoa que era mestre, que foi mestre para mim, se tornou meu sócio. Outro sócio meu que eu tenho também é o Marty Seligman, que é o pai da psicologia positiva, um grande guru meu, precursor da área que mais cresce no mundo, que é a psicologia positiva, que é a área da felicidade e da performance humana. Na busca do estudo científico, o Marty Seligman foi o presidente do Conselho Americano de Psicólogos. Você imagina o poder e a representatividade que esse indivíduo não tem nos Estados Unidos. E ele saiu desse conselho e ele fundou, e ele hoje é o pai da psicologia positiva. e para mim a frase que ele fez é inacreditável. Posso dizer que o que você está desenvolvendo com o coaching no Brasil é muito mais do que foi feito no mundo inteiro. O que temos aqui é a maior empresa de coaching do mundo. Então, hoje nós somos chancelados. E aí, em 30 anos a minha vida mudou para o completo. Mas, hoje eu tenho a oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas de sucesso. sou admirado e admiro pessoas da minha volta. A minha vida mudou por completo e as pessoas que chegam até mim elas usufruem desse mesmo benefício. Mas, o que eu posso falar com vocês sinceramente, mas sinceramente mesmo, mas muito sincero, é que, infelizmente, eu aprendi da forma mais dura possível. Eu investi tudo o que eu tinha na minha vida, tempo, dinheiro, desde o princípio, em conhecimento, em aprender coisas novas, em ler livros, em fazer cursos no Brasil, no exterior. Mas, eu me deparei com muitas frustrações, eu tinha muitos conceitos de autoajuda, sem comprovação científica. Eu demorei muito tempo para entender esses fatores críticos de sucesso. Mas, a grande vantagem agora, é que você pode pegar um atalho por isso tudo. E totalmente de graça. E eu quero compartilhar, e eu posso compartilhar com você, e essa é a minha vida, compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu conheço sobre a vida. E esse conhecimento que eu tenho, já mudei a vida de milhares de pessoas. Vocês podem acreditar em mim. Mas, agora, eu quero compartilhar com vocês esses quatro princípios que realmente eu acredito que podem fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Se você estiver se questionando por que você deve fazer esse webinar, então, eu posso te falar. Esse webinar foi feito para pessoas que estão com fome, fome de vencer, fome de ser feliz, fome de ampliar os seus resultados. se você tem essa característica de querer fazer mais para a sua vida, para que você usufrua de um extremo bem-estar e felicidade, você está no lugar certo. Esse webinar foi feito também para que as pessoas entendam que o 80% do sucesso das pessoas e da felicidade humana é psicológica, não é a parte técnica. A maioria das pessoas investem na parte mecânica da vida. vão fazer uma faculdade, vão fazer um curso de inglês, fazem um curso daqui, um curso dali, mas isso não importa. Hoje, o que realmente, hoje não, sempre, o que realmente fez a diferença é como você utiliza a sua psique na busca do desenvolvimento humano, na sua performance. E é isso que eu vou falar aqui. E esse webinar também foi realizado para pessoas que querem ser mais felizes, realizadas, superar diversidades, quer trabalhar mais de forma inteligente na vida e menos de forma dura. O que eu vejo diariamente é as pessoas trabalhando, trabalhando, trabalhando em forma dura. Querem ser felizes, acredito que um dia vão ser felizes, mas elas estão desperdiçando seus recursos. Sendo que a ideia é trabalhar de forma inteligente. Por que trabalhar de forma inteligente? Porque quando você trabalha de forma inteligente, você tem a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. Você tem a oportunidade de ter uma família melhor, se divertir mais, é pra isso que nós estamos nesse planeta, pra sermos felizes, ter os momentos de felicidade na vida, momentos de felicidade na carreira, momentos de felicidade conosco mesmo, sentir útil na vida, chegar no final da nossa vida, olhar pra trás e falar que nós realmente fizemos o que nós deveríamos ter feito, que nós fomos o que nós deveríamos ter sido, que nós fizemos o que deveríamos ter feito, que nós que nós tivéssemos, tivemos, o que nós deveríamos ter tido na vida, mas infelizmente a maioria das pessoas sofrem na vida e não conseguem chegar nesse momento da vida e se sentir praticamente realizado, por isso que existem as crises do 30, 40, 50, 60 anos. Na verdade, as pessoas estão em crise o tempo todo porque elas não estão felizes. o que eu quero mostrar pra vocês não é se alminar, é como você pode ter juice na vida, é fazer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito, e mais importante que isso, é ser feliz durante toda essa jornada. a pergunta que eu faço nesse momento é Are you ready? Vocês estão prontos, pessoal? Estão prontos pra entender? Eu quero agora a participação de vocês, eu quero, esse evento tem que ser participativo, senão eu vou embora. se vocês não participarem comigo, eu vou embora, vou assistir novela. Não precisa não, vamos lá. Eu vou embora, tamo lá junto, pessoal. Quero ouvir, vale a pena ouvir os quatro princípios de sucesso das pessoas me sujeitadas ou não? Vocês estão comigo? Sim! Vocês estão comigo? Não! Quer trocar uma bicicleta nova por uma chupeta velha? Sim! Tamo junto! Vamos lá! Boa! Aline! Boa! Isso me mostra que vocês realmente são pessoas que fazem alguma coisa pra que a sua vida melhore. Ok! Vamos lá! Antes de começar esses quatro princípios, eu quero fazer um aquecimento. A pergunta que eu faço nesse exato momento é e aí eu gostaria que vocês realmente respondam respondessem a essa pergunta. Como devemos viver pra termos uma vida excelente? Como a gente realmente pensa o seguinte? Se você fosse um mentor, um coach, um consultor, tivesse sendo pago um milhão de dólares pra falar pra você mesmo pra falar pra você mesmo nesse exato momento o que você deveria ou como você deveria viver a sua vida pra ter uma vida extraordinária ou excelente? o que você deveria falar pra você mesmo? E aí eu quero que você descreva a sua vida ideal. Pensa sobre isso. Esse webinar não é passivo. Esse webinar eu quero que vocês se envolvam no web. Descreva a sua vida ideal. Como seria o seu negócio, o seu trabalho, a sua carreira? Se eles fossem ideais em todos os sentidos? Como seria a sua vida familiar se fosse perfeita? Se a sua saúde fosse perfeita? Se a sua situação financeira fosse o ideal? Quanto você teria no banco? O que você teria de casa, de imóvel, de patrimônio? Gaste 30 segundos pra responder essa frase. E eu gostaria que vocês aí coloquem aí, ninguém te conhece. Wilson, ninguém te conhece. Wellington, ninguém te conhece. Nicole, ninguém te conhece. Responda essas perguntas pra mim. Coloca alguns textos pra mim. É apenas um aquecimento. Vamos lá. Como você poderia viver pra ter uma vida excelente? Responda. Vou abrir 30 segundos pra sua resposta. isso. Vamos lá. Se não tiver participação, eu não quero fazer esse seminário. Esse seminário é interativo. De forma plena, sem privacidade. Pleno o quê? Seja mais específico na sua área familiar, nos seus relacionamentos, na sua finança. Escreva aí. Como seria a sua vida ideal, gente? Não é possível. Saúde e família já são perfeitos. Então, vai lá, carreira. Responda aí. Vamos lá. O Andréia disse, eu queria me encontrar profissionalmente e fazer tanto felicidade. Ótimo, mas como encontrar profissionalmente? Você queria fazer o quê? Ser uma executiva? É... a sua vida familiar, todo mundo em harmonia, você tendo segurança entre as pessoas, você tendo um marido que te ame, que você ame, que te respeita, que você respeita, que você admira e que você é admirado. Vamos lá. Acredito que seria alcançar plenitude em todas as áreas. Plenitude? Mas o que mostraria que você estaria tendo plenitude? O que seria que você estaria tendo plenitude? Essa, você percebe? As pessoas vivem com sorte, elas... Se você tivesse um gênio da lâmpada agora, gente, ó, se um gênio da lâmpada chegasse agora pra você e falasse o seguinte, qual é a sua vida ideal? Financeira, relacionamento, saúde, bem-estar? Finanças? Qual seria a maioria das pessoas conseguiriam pedir? Ela fala plenitude. O gênio ia falar o seguinte, eu não sei o que é plenitude, filha. O que seria? Dá coisas evidentes. Vanessa disse, empresa, desenvolvimento de pessoas, auxiliando pessoas... Ótimo, legal, boa. Quem é essa? É Vanessa no YouTube. Aí, Vanessa, no YouTube. Vamos, vamos lá. E aqui também, no nosso WebEx, sei lá, como chama isso aí. A Leila falou, trabalharia de acordo com uma agenda, pensivo, seria harmônica, estaria dentro do peso e com energia simples. Opa, quem foi essa? Leila. Grande Leila. De renda, mas continuaria produzindo. Aí, maravilha, viver de renda é coisa melhor, ainda produzir, porque você quer ser feliz, adicionar valor, as coisas que você faz. Kátia falou, parabéns. Ótimo, com passeios e viagens. Opa, delícia, curtir o marido, ser feliz com o marido, se tiver filho, levar cachorro ainda. Você percebe, pessoal? As pessoas gastam mais tempo para fazer um churrasco ou uma ceia de Natal do que pensar do que elas querem numa vida ideal. Já começa a dificuldade aí. O cérebro humano está atrofiado, gente. Como é possível ser feliz se você mesmo não consegue descrever a sua vida ideal? Mas eu tenho a certeza que a partir desse estímulo, vocês começaram a pensar numa vida ideal. E isso nos mostra uma coisa importante. Em outra palavra, sucesso é extremamente previsível. Para que você alcance isso que você falou, existem quatro coisas que você precisa fazer. Quatro coisas apenas. Olha só que bonito. Olha como a vida é simples. Você precisa fazer mais determinadas coisas. Você precisa fazer menos determinadas coisas. Você precisa começar a fazer algo ou deixar de fazer algo. Essa é a vida. Quando nós entendemos e sabemos o que nós queremos para a nossa vida, tudo o que nós temos que fazer são essas quatro perguntas. O que eu preciso começar... Vou começar de trás para frente, tá? Não, vou começar... Vamos lá. Vamos começar no item do PowerPoint. O que eu preciso fazer mais? Ou seja, eu já venho fazendo, mas eu preciso intensificar. O que eu preciso fazer menos? ou seja, são coisas que eu faço, são boas, mas não estão agregando para os meus desejos, anseios. Do tipo, assistir televisão, ficar muitas horas dentro de happy hour. o que eu preciso começar a fazer que eu não faço? Vou dar uma lista. E o que eu preciso deixar de fazer? Ou seja, são venenos na minha vida. Preciso deixar, preciso parar do tipo andar com pessoas tóxicas. Andar, parar de pensar, andar com pessoas que me levam, deixam para baixo. E você percebe, pessoal, olha só como a vida é simples. Tudo o que você precisa é saber o que você quer e fazer quatro coisas para que isso aconteça. Então, a grande raciocínio, a grande questão aqui não é o seguinte, que você não saiba o que fazer. mas sim que as pessoas não possuem os fatores críticos para o sucesso. Esses fatores críticos são fundamentais para lidar com o que eu chamo de fator de conveniência. O que é o fator de conveniência? As pessoas invariavelmente buscam uma maneira mais rápida e mais fácil de conseguir as coisas que querem. Agora, elas buscam fazer mais fácil e mais rápida com pouco ou nenhuma preocupação nas consequências a longo prazo de seus comportamentos. Isso é o fator de conveniência. Elas querem a forma mais rápida e mais fácil para se sentir feliz, para se sentir calmo, sem se preocupar com as consequências de longo prazo. É exatamente por isso que a indústria de narcotráfico é a indústria número um no mundo. É por isso que a indústria farmacêutica é o número um no mundo. Porque hoje as pessoas estão frustradas, tristes, infelizes. E qual é a forma mais rápida para buscarem ser felizes se elas estão frustradas? Drogas, medicamentos. Elas não querem se esforçar e pagar o preço para serem felizes. Só que essas coisas que nos trazem recompensas imediatas sem nenhum esforço vão nos trazer grandes prejuízos a média e a longo prazo. É maravilhoso ficar assistindo Netflix todos os dias ou sábado e domingo inteiro. Cara, traz uma sensação deliciosa. Porém, as pessoas não percebem que elas vão pagar um preço enorme a média e a longo prazo nas suas vidas. Por estarem gastando o maior recurso que elas possuem que é o tempo em coisas não produtivas. É maravilhoso ficar no Facebook, no Instagram, WhatsApp conversando com as pessoas, indo em happy hour, buscando se tornarem mais felizes no momento. Só que a média e a longo prazo isso não vai te trazer consequências alguma e as pessoas vão pagar um preço por isso. Em outras palavras, esse fator de conveniência, a maioria das pessoas faz o que é conveniente para elas, o que é divertido, o que é fácil e não o que é necessário ser feito. E aqui eu quero deixar uma mensagem bem clara. Se você está me buscando aqui para obter conhecimentos que possam te trazer felizes, ricos, saudáveis, de bem com a vida, bons relacionamentos, entenda uma palavra única, não existe almoço grátis na vida. Se nós queremos isso, tudo na vida, nós temos que pagar um preço. Para tudo na vida nós precisamos pagar um preço. por que para sermos felizes e bem sucedidos deveria ser o contrário? Mas, infelizmente, as pessoas adoram serem enganadas, principalmente na vida. Por isso que indústrias que prometem resultados maravilhosos, a um esforço mínimo, a um custo mínimo, proliferam no mercado, do tipo aprenda inglês dormindo, lote sua agenda de coaches. Entenda, é necessário pagar um preço. E aí é onde realmente entram os fatores críticos do sucesso. O primeiro fator crítico do sucesso que eu quero compartilhar com vocês é extremamente importante e tem que conduzir a sua vida como um todo. Mas antes, vamos falar de uma definição popular de sucesso. Porque a gente está querendo falar de sucesso, felicidade, não temos que ter uma definição. Se a gente pudesse falar de uma forma popular o que é sucesso, porque sucesso tem várias definições, no fundo, no fundo, sucesso é você ser capaz de viver a sua vida do jeito que você quer, fazendo as coisas que você deseja, com as pessoas que você deseja estar ao seu lado e viver nas situações de vida que você deseja. Isso é ter sucesso. Fazer as coisas que você deseja, viver a vida do jeito que você deseja, com as pessoas que você admira e admira você e obter as situações na vida que você escolheu para ter. Isso é sucesso da forma popular. Em cada caso, em cada item dessas definições de sucesso, e quando você começa a definir o que sucesso significa para você, você pode imediatamente ver as coisas que você deve fazer mais ou fazer menos para começar a criar a vida ideal. Por isso que eu falei, existem quatro coisas que você precisa fazer, mais, menos, começar a fazer ou deixar de fazer. Só que você precisa definir o que é sucesso para você. E a maior coisa que impede você de se mover na direção dos seus sonhos é, geralmente, as suas desculpas favoritas e a falta de autodisciplina. Por isso, o fator crítico de sucesso, o primeiro, o essencial, número um, é o fator crítico chamado autodisciplina. O que é? É a sua capacidade de fazer o que deve ser feito quando você deve fazer, quer você queira ou não. O que é autodisciplina? Fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito, querendo ou não querendo. Infelizmente, as pessoas, e aí eu falo um pouquinho de tudo que eu já falei anteriormente, aqui desse slide, elas aceitam enormes justificativas por não fazer o que deve ser feito. Por que você não fez isso? Ah, porque eu tinha que cuidar dos meus filhos. Por que você não fez aquilo? Ah, eu estou cansado. Por que você não fez determinadas coisas? Ah, porque eu não tinha conhecimento suficiente. Ah, por que você não fez determinadas coisas? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho conhecimento, porque eu sou muito velho, porque eu sou muito novo. a nossa vida, a vida das pessoas comuns, é uma vida de justificativa. Elas possuem todas as razões por que elas não fazem o que deve ser feito. E a autodisciplina é você quebrar esse padrão de justificativa. Como eu mostrei anteriormente, eu vim da área de tecnologia e tecnologia adora números e adora fórmulas e é por isso que eu criei essa fórmula pra mim na minha vida e que mudou. Essa é igual a R maior que J. O que significa isso? É sucesso é igual a resultado maior que justificativo. Quer ter sucesso? Quer ter felicidade? Você precisa contabilizar os resultados. E os seus resultados têm que ser maiores que as suas justificativas. a vida no final das contas são os resultados que você apresenta, não os esforços que você possui. As pessoas estão sempre falando dos esforços. Eu estou... Eu gasto muito tempo com o meu filho, eu trabalho muito, eu dedico muito tempo com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, eu estudo inglês, eu estudo... Eu faço pós-graduação, eu estudo... Tá bom, me fala o resultado. Eu não quero saber do trabalho de parto, eu quero saber do bebê. O bebê nasceu com saúde ou não. Mas quando essas pessoas precisam mostrar os resultados que elas estão obtendo na vida, elas apresentam uma série de justificativas por não estar apresentando resultados, por não fazerem o que deve ser feito. E aqui, pessoal, a boa notícia é que a partir desse momento a sua vida mudou. Tá tudo resolvido. E algumas pessoas podem falar isso. Seus problemas acabaram. Quem é dessa época, quem é da minha época, lembra. E aí um líder pode falar o seguinte para os seus funcionários. Olha, assistiu o webinar do Vilela e para com essa justificativa. Eu quero saber o que você faz. Fala para mim o que você tem que fazer. Não fala no nosso justificativo na vida. O pai pode falar para o filho a mesma coisa. Não passou no Enem? Seu burro, seu idiota. Para de falar por que você não passou no Enem? Você tem que mostrar resultado. E para você mesmo? Só que isso gera uma pressão. E isso não é útil. Isso não é verdadeiro. A ideia é que quando nós não estamos obtendo os resultados que nós gostaríamos de ter na nossa vida, pegue os fatores que estão te impedindo de ir adiante, aprenda com aquilo e não repita o erro novamente. Se você tem a necessidade de você não estar fazendo determinadas coisas porque você não tem tempo, como você pode se tornar mais produtivo para fazer as coisas que você precisa? Se você não tem tempo porque você precisa cuidar da tua mãe ou não faz determinadas coisas porque você precisa cuidar dos seus filhos, como você pode cuidar dos seus filhos de uma forma melhor? Essa é a ideia de não apresentar justificativas. Diminuir as justificativas. Por isso que eu falei que sucesso é resultado menor que justificativas. A vida é assim. No mundo dos negócios é assim. Aparece um erro e você aprende. Atletas já performam, por exemplo, Fórmula 1. Acontece um erro e a busca é apresentar por que esse carro não deu a volta mais rápida. Por que teve um problema na aerodinâmica? Isso é uma justificativa para apresentar a falta do resultado. Mas o que eles fazem? Eles se acostumam com essa justificativa ou eles aprendem a melhorar e não ter mais essa justificativa? E esse é o movimento nosso que nós devemos ter. Por isso que o movimento principal da nossa vida é a aprendizagem. Quando nós começamos a aprender nós diminuímos a justificativa da nossa vida. E a aprendizagem é o fator número um de sucesso. É a diferença que faz a diferença. Nem todas as nossas ações vão produzir resultados na vida. Quando você se lançar para fazer o que você não conhece quando você começar a fazer coisas que você precisa fazer o seu índice de fracasso vai ser enorme mas a ideia é aprender o mais rápido possível. No mundo globalizado moderno competitivo não é quem acerta mais que ganha o jogo é quem aprende mais rápido e essa é a diferença número um das pessoas bem sucedidas das pessoas que não têm sucesso. Lembre-se de uma vez por todas pessoas bem sucedidas são pessoas comuns igual a mim e a você. O que elas possuem de diferença elas conseguiram aprender mais do que qualquer outra pessoa. e aí nós temos que entender os pilares do aprendizado. Por que as pessoas não conseguem aprender? E existem três pilares ou três razões por que as pessoas não conseguem aprender e fazer as coisas que devem ser feitas. O primeiro pilar elas não sabem ou seja não possuem competência. a maioria das pessoas são incompetentes na vida. Nós somos incompetentes por natureza. A vida nos proporciona uma série de momentos de incompetência. Nós nos caminhamos por uma série de incompetências. Quando você é solteiro você tem uma série de competências para viver o seu mundo de solteiro. Quando você casa você precisa adquirir novas competências para poder funcionar aquele relacionamento. Só que infelizmente as pessoas acreditam que o amor é fundamental para viver para sempre. E elas juram na frente de testemunho na frente do Deus que elas vão ser felizes para sempre. Mentira! Você só vai conseguir ser feliz para sempre no relacionamento se você for capaz de ser inteligente. E ser inteligente é capaz de você ser capaz de entender que você tem incompetências e precisa desenvolver essas competências. Quando você é promovido na sua carreira você entra num nível de incompetência. O mundo globalizado hoje competitivo nos coloca diante escasso nos coloca diante de incompetências temendo. O que o empreendedor fazia cinco anos atrás sete anos atrás do seu negócio hoje não basta mais ele tem que adquirir novas competências porque existe um problema econômico existe um problema social existe um problema global o mundo está mais competitivo ele precisa fazer coisas diferentes. Cinco anos o mundo mudou na carreira no empreendedorismo o que funcionava hoje funcionava 15 anos atrás 20 anos atrás 30 anos atrás para educar um filho hoje não funciona mais nós estamos educando nossos filhos para profissões que não não vão não existem ainda hoje para o mundo que vai ser totalmente diferente mas as pessoas elas acreditam que os seus filhos vão ser grandes pessoas e esse é o papel de todo pai toda mãe educar os seus filhos para que possam ser grandes seres humanos fazendo coisas que não funcionam se você tem um filho você tem que estudar como educar um filho deveria ser proibido as pessoas que querem ter filhos e não estudam para educar um filho por quê? porque elas estão procriando lixo se o pai é um lixo se a mãe é lixo entenda lixo no sentido de não ser feliz não ser próspero como essas pessoas vão ser dignas na vida? o mais importante sobre as nossas competências é que quando nós pensamos em competências as pessoas pensam em fazer faculdade fazer um curso de inglês falar em público fazer reuniões essas são importantes? são importantes mas elas representam 20% de todo sucesso humano 80% das competências necessárias para o seu sucesso na vida elas são psicológicas são competências estratégias cognitivas emocionais estratégias de planejamento estratégias para você ter alta performance cognitivas de tomada de decisões resolução de problemas negociação emocionais os seus estados emocionais começam com a sua psique como você tem estados emocionais para performar diante de dificuldades para falar em público por exemplo como você tem estados emocionais diante de problemas e ainda assim independente das coisas que aconteçam você ter bem-estar ou seja nós 98% da população elas foram educadas para não serem felizes porque elas não investem no que realmente é importante para o seu sucesso nas competências necessárias que são as competências psicológicas que é em como funciona o cérebro o cérebro não vem com manual de instrução mas as pessoas estão fazendo o que centenas milhares de pessoas fizeram no passado sem se questionar essas pessoas estão sendo felizes hoje ou não a maioria das pessoas que passou por nós há 20, 30 anos fizeram isso fizeram a faculdade curso de inglês foram bons técnicos hoje estão passando por dificuldades financeiras separados dos seus filhos quebrados relacionamentos com dificuldades familiares com os pais e mães são infelizes nas suas carreiras e a maioria das pessoas estão seguindo esse caminho isso é insano uma das maiores habilidades do ser humano a única habilidade do ser humano que não tem nenhum outro animal é a habilidade de antecipar o futuro nenhum outro animal possui essa habilidade nós podemos antecipar 5, 10, 15, 20 anos da nossa vida as pessoas não veem isso elas acordam de manhã estão acordando de manhã e fazem as mesmas coisas que as pessoas fazem e que não estão sendo felizes a pergunta é o que eu tenho que fazer para ser feliz e que pessoas do país do país fizeram para serem felizes elas aprendem mais do que nada do que todas as pessoas entendam isso a maioria das suas dificuldades são por falta de competências ou seja não sabem como fazer as coisas e 80% das competências repito são a forma que você utiliza o seu cérebro as pessoas não sabem planejar planejar uma habilidade estratégica de pensamento elas vivem a vida já falei isso elas gastam mais tempo planejando um churrasco uma ceia de natal do que planejando sua vida como elas vão ter sucesso o outro pilar do aprendizado que sempre nós temos que nos questionar que são é a parte do não consigo então se a primeira parte é vamos lá voltando a primeira parte é eu não sei fazer a outra parte é eu sei fazer mas eu não consigo por exemplo existem muitas pessoas que sabem tudo o que é necessário para emagrecer mas independente do que elas sabem que tem que fazer elas não conseguem fazer o que deve ser feito só um segundo pessoal vocês devem conhecer pessoas de uma maneira ou de outra nós passamos por isso as pessoas querem emagrecer querem ser mais saudáveis querem ir na academia querem ter uma profissão melhor se dedicaram para isso anos de estudo e dedicação mas elas não conseguem fazer o que deve ser feito e aí o aprendizado é de caráter e de virtudes as pessoas as pessoas são fracas nas suas virtudes nas suas forças de caráter então entendo uma coisa importante quando nós falamos as pessoas falam você tem falha no seu caráter todos nós temos falhas no nosso caráter e é aqui que eu quero mostrar para vocês a importância também não vou mostrar agora mas vou mostrar daqui um pouco a importância da ciência hoje aplicada na felicidade na realização humana tal Bicharra fez uma frase para mim que realmente eu acredito e ela é válida hoje a ciência está para a felicidade humana e para o sucesso pessoal o que Deus estava para o ser humano há 50 ou 100 anos atrás ou mais quando nós possuíamos dificuldades na vida a única coisa que nós tínhamos era apelar para Deus hoje é claro que nós precisamos ter fé mas hoje a ciência nos mostra por que que nós não estamos tendo sucesso já que pessoas bem sucedidas são normais iguais nós e aqui por que que as pessoas não conseguem porque existe um conceito da ciência chamado que é o o conceito que é chamado autoconceito o que é esse autoconceito nós somos programados na nossa vida para ter o resultado que nós temos hoje então quando as pessoas falam dinheiro não traz felicidade carreira não é tudo enfim todos esses conceitos sobre a vida é porque elas foram reguladas no seu termostato da vida elas foram influenciadas pelos seus pais pelas suas mães pelo meio para falar qual é o limite que ela poderia chegar isso faz com que a gente tenha o autoconceito da nossa vida quais áreas o autoconceito define quais áreas e qual é o nível de sucesso que nós vamos ter nas áreas de questão por isso que tem pessoas que ganham fortunas e mega cenas e depois perdem tudo por isso que tem pessoas que são celebridades personalidades e morrem na miséria porque o autoconceito delas foi programado para morrer na miséria para perder e aqui a única forma de melhorar o nosso autoconceito é o desenvolvimento das nossas virtudes e forças de caráter vou dar um exemplo para vocês a virtude da sabedoria hoje a ciência mostra isso aqui eu estou falando de forma científica de fato existem seis virtudes humanas que nós temos que desenvolver que é a sabedoria coragem humanidade justiça temperança e transcendência cada dessas virtudes para serem desenvolvidas nós precisamos desenvolver o nosso caráter um exemplo disso é a força da virtude da sabedoria porque algumas pessoas chegam no final da vida tão sábias e as outras na verdade a grande maioria não porque elas desenvolveram a força de caráter para ter sabedoria uma das coisas que nós precisamos desenvolver no nosso caráter para poder ser sábios como seres humanos e essa é uma premissa número um para ser feliz é a sua busca pela curiosidade interessar pelo mundo pelo mundo a sua volta para fazer coisas novas para aprender coisas novas as pessoas as pessoas param porque elas têm um alto conceito sobre como funciona a vida até onde elas podem chegar elas param de aprender elas param de se desafiar ah não eu não quero mais fazer esporte não ando de montanha-russa elas param elas fazem aquilo que elas faziam há 10, 15, 20 anos atrás e usualmente homem é jogar bola não fazem um curso novo não frequentam amizades novas curiosidade curiosidade a outra força é a força de critério o que é o critério? é não tomar conclusões ou juízos de valores precipitados porque toda vez que você tem conclusões ou juízos de valores precipitados você deixa de aprender ah, essa pessoa é má essa pessoa é ruim essa pessoa fez isso comigo porque ela quer o meu mal porque ela tem inveja isso são juízos precipitados busque os critérios para avaliar melhor as pessoas o mundo que você está inserido a outra força é o amor aprendizado que é buscar o conhecimento continuamente me fala o seguinte quantos livros você leu ultimamente? qual o último livro que você leu? quantos livros você leu? qual os cursos que você fez ultimamente? uma outra força de caráter é a perspectiva ter pensamento sistêmico e visão estratégica as pessoas não sabem nem planejar na vida elas não sabem nem o que elas querem nem como elas vão ter visão sistêmica ou uma visão estratégica de como chegar onde elas querem chegar porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar você cria uma rota e você cria um aprendizado e esse aprendizado te traz sabedoria e existe uma outra força de caráter que é a criatividade para você ter sabedoria que é você buscar diversos meios para chegar a algum lugar que você queira como as pessoas elas estão sempre falando elas se apaixonam pelas suas justificativas isso é impossível isso não dá isso é difícil elas param de utilizar suas forças de caráter desenvolver as forças de caráter de criatividade curiosidade amor aprendizado perspectiva e o que acontece elas morrem ignorantes hoje nós temos pessoas com 30 40 50 60 anos ignorantes é impossível conversar com essas pessoas porque a forma que ela vive nesse momento é a mesma forma que ela vivia 20 anos atrás 30 anos atrás 40 anos atrás elas não conseguem agregar mais nada para ninguém quando se é uma pessoa sábia você adiciona valor ao meio que você está e isso é uma virtude humana e quando você desenvolve as suas virtudes isso vai te deixar feliz a forma mais a forma que a ciência já nos mostrou para que você possa ser feliz ter uma vida digna e virtuosa você tem que desenvolver as forças de caráter e uma força uma das virtudes humanas é a coragem coragem é essencial para a nossa vida o que está acontecendo com a humanidade existe uma epidemia do medo o medo é o maior inimigo da sua autoconfiança e da sua autorealização só que quando você constrói coragem dia após dia você supera gradualmente seus medos isso é extremamente importante você entender algumas pessoas falam ah não tenho medo ah eu estou inseguro ah não gosto de fazer isso não me sinto bem não nasci para isso isso é medo falando de diversas formas se você não faz o que você deveria fazer você de alguma forma ou de outra possui medo de dar o próximo passo adiante isso não é nossa culpa isso é porque isso faz com que a gente tenha aquilo que nós não consigo fazer porque tudo que você for fazer na sua vida envolve riscos o risco do fracasso da rejeição por isso que eu falei que não é a sua culpa não é a nossa culpa ter medo insegurança nós não queremos ser ridicularizados nós não queremos ser fracassados o que nós queremos na vida ser admirado pelos outros só que a forma que nós nos educamos que nós fomos educados nos trouxe esse sentimento do fracasso da rejeição os nossos pais nossos familiares nossos amigos nossos professores nos educados para ter medo o que é o medo não faz isso deixa de fazer isso se você não fizer isso se você continuar fazendo isso o papai não gosta mais de você e nós crescemos seres adultos inseguros incapaz de ter perseverança coragem para ir atrás dos nossos sonhos e aí nós sonhamos com dias melhores mas nós não fazemos coisas melhores porque nós coisas melhores para fazer coisas melhores existiu a sensação do ridículo do fracasso e é por isso que o segundo fator crítico de sucesso é a coragem coragem essencial lembre-se medo é o maior inimigo do sucesso humano porque o medo gera dúvida quanto mais medo você tem você tem a dúvida do que o mundo pode acontecer para você e quanto mais dúvida você tem mais preocupação você tem sobre a sua vida isso é um círculo vicioso só que no entanto quando você constrói sua coragem dia após dia você gradualmente supera essas medas e a forma que você tem para ter o seu medo é a coragem a virtude da coragem porque quanto mais coragem você tem andando passo a passo trilhando o caminho que você deve mais confiante em você mesmo você fica e aí mais certeza que você pode atingir seus objetivos existe uma forma de interpretar e dizer o que é coragem coragem é interpretada como qualquer ato deliberado para enfrentar algo quando seria mais fácil ceder a necessidade de conforto e segurança ou prazer o Stone Church já dizia coragem é a virtude número um do ser humano porque todas as outras virtudes dependem dela porque se você não for corajoso você não consegue ser uma capaz de uma virtude da humanidade ser justo trabalhar em equipe liderança enfim e aqui eu quero fazer um uma distinção muito forte do que é autoajuda hoje do que é autoajuda e do que é ciência tudo que eu acabei de falar sobre coragem talvez você já tenha lido em livros talvez você tenha visto em para-choque de carro em mensagens do seu Instagram e até palestras de pessoas só que isso é o que eu vivia na minha vida isso é autoajuda é fácil falar para uma pessoa que uma pessoa precisa ter coragem que ela precisa ter confiança que ela precisa dar um passo em direção aos seus objetivos mas lembre-se pessoal o segundo item do aprendizado é eu não consigo por mais que eu seja as coisas eu não consigo e aí o que acontece é que hoje muitos cursos de coaching muitas palestras falam sobre isso mas isso é autoajuda e a ciência veio para estudar o que pessoas que possuem coragem possuem na sua essência e como nós podemos desenvolver então até agora eu falei conceitos para vocês que não servem para nada jura por Deus e na verdade podem até te prejudicar porque se ao terminar esse webinar você sair com a palavra coragem e amanhã você não consegue implementar coragem na sua vida você vai se sentir frustrado então nós temos que ter prudência com o conhecimento que nós adquirimos e a primeira pergunta hoje de prudência sobre o conhecimento é esse conhecimento que eu tenho é fundamentado em alguma teoria científica se não for joga fora e aqui eu quero falar da teoria científica do fator de credibilidade de fator crítico que é o fator de autoconfiança na ciência na psicologia positiva estudo de dezenas de anos entenderam o que essas pessoas que tem coragem possuem eles entenderam que essas pessoas que possuem coragem possuem autoconfiança e o que que é o que que é na essência autoconfiança é a sua auto eficácia é a soma na verdade da auto eficácia da sua autoestima e do seu autoconceito então não adianta falar assim ah você não tem coragem seja corajoso laga a mão não é para com isso se você está fazendo isso para o seu filho você está maltratando o seu filho dia após dia você está deixando ele mais inseguro do que corajoso porque a auto eficiência a autoconfiança é algo para ser desenvolvido não se compra na prateleira a coragem não se vai o super cuidado comprar a autoconfiança ela é desenvolvida dia após dia por três fatores fundamentais a sua auto eficácia o que é auto eficácia a sua capacidade de acreditar em você mesmo que independente dos desafios você é capaz de chegar no resultado que você deseja vou falar um pouco desse item que ele é fundamental para você ter coragem eu construí tudo hoje eu sou modéstia a parte uma referência no mundo para as pessoas porque desde os meus 10 anos 11, 12 anos eu adquiri essa auto eficácia que é eu tenho dentro de mim uma crença fundamental que independente da dificuldade que eu tenha na minha vida eu vou chegar no resultado que eu quero só que isso eu construí porque a minha vida até os 11, 12 anos eu construí a minha mãe me ensinou a fazer isso o meio que eu ensinei foi isso eu vivi no meio de esportes fui atleta de alta performance eu comecei a jogar golfe há 8 anos há 6 anos atrás na verdade quando eu comecei a jogar golfe eu falei assim eu vou ser o melhor no golfe o clube que eu vou jogar golfe eu vou ser o melhor conclusão depois de um ano aprendendo a jogar golfe eu estava ganhando todas as taças todos os campeonatos que eu participava eu tenho dentro de mim isso intrínseco mas isso não vai ser uma palavra de autoajuda que vai te desenvolver o outro fator que desenvolve a sua coragem ou seja a autoconfiança é a sua autoestima no fundo no fundo refere-se ao quanto você gosta de você quanto você se acha uma pessoa valiosa e digna isso também se constrói não é da noite para o dia que amanhã você vai acordar no espelho e você vai dizer como eu me amo não é fruto do seu comportamento diante de você com você mesmo de respeitar os seus valores de você saber que todos os dias você está trilhando os seus caminhos os caminhos corretos para respeitar os seus valores valores importantes da vida do tipo justiça dignidade conexão segurança amor você respeita os valores mais importantes da sua vida se você não respeita você acaba mexendo na sua autoestima e o terceiro nós já falamos que é o autoconceito que é o seu termostato da vida que é o limite que predestina o quão bem sucedido você vai ser em determinadas áreas então não adianta ter coragem do mundo não adianta querer romper barreiras quebrar as coisas no peito se você tem um autoconceito por exemplo da sua área financeira que você não nasceu para ser rico não vai adiantar por mais que você busque estudar sobre a sua carreira fazer faculdade fazer cursos o segundo item do aprendizado é aprender a fazer as coisas ou seja a maioria das pessoas vai falar o seguinte eu não consigo por que eu não consigo por que falta coragem para dar o passo por que falta coragem repetindo porque não tem autoconfiança e uma das coisas dela é porque ela foi doutrinada até o autoconceito da vida dela até onde ela pode chegar por isso que muitas vezes as pessoas tem um relacionamento bom de repente elas destroem o relacionamento porque elas não foram educadas para terem relacionamentos bons e aqui e a ciência agora estou falando cientificamente que para você ter tudo isso auto eficácia autoestima autoconceito conseguir ter a virtude da coragem você precisa desenvolver virtudes quais são as virtudes estudadas pela ciência de pessoas que realmente possuem coragem e conseguem romper os limites do ser humano e chegar a lugares que poucas pessoas chegam são as forças de caráter do tipo bravura bravura é tomar decisões e enfrentar desafios as decisões as decisões não existem certo e errado você é capaz de tomar uma decisão enfrentar desafio depois aprender com aquilo e tomar outra decisão persistência que é a capacidade de você ter uma visão de você quer chegar a sua motivação e trilhar caminhos alternativos o problema das pessoas não consegue nem se motivar não consegue ter uma visão do futuro como trilhar caminhos alternativos integridade que é viver pelos seus valores para se sentir uma pessoa valorosa dentro de você que eu já te falei da sua autoestima quanto mais você vive por valores fortes mais autoestima você tem você tem que ser capaz de ter vitalidade que é otimismo independente das coisas que acontecem na sua vida você tem a certeza nata que o final vai ser bom você pode ter uma verruga na sua pele algumas pessoas falam assim ah isso é câncer a outra não não é nada e a outra pode ser câncer mas independente disso eu vou me curar isso é coragem para enfrentar os desafios da vida só que entenda infelizmente o mundo não foi educado para desenvolver as forças de caráter em nós já falei algumas forças de sabedoria agora estou falando as forças de coragem por isso que tão poucas pessoas são bem sucedidas na vida porque a forma que nós fomos educados não foi para ter coragem para enfrentar os desafios para seguir adiante fazer o que deve ser feito aprender e aí as coisas que elas utilizam são justificativas para a vida simplesmente porque elas realmente não conseguem implementar tudo aquilo que elas implementam e aí existe um conceito que é como você desenvolve a sua autoconfiança a sua coragem que é através do seu desempenho não é da noite para o dia que você desenvolve coragem e desempenho coragem e autoconfiança é a tua vida que desenvolve isso infelizmente nós ficamos velhos e inseguros e nós precisamos voltar para a escola porque nós fomos nós temos deficiência de caráter nós temos bravura persistência integridade vitalidade aqui é uma coisa importante que eu quero falar para os pais para as mães que para mim eu me preocupo muito com isso já falei as pessoas deveriam ser proibidas de ter filhos se elas não entendessem como educar realmente seus filhos para ter uma vida digna elas querem educar seus filhos na tentativa e erro você pode na minha opinião buscar ser feliz no relacionamento na sua carreira na sua saúde na tentativa e erro é a sua vida que tem questão mas quando você tem um filho o patamar mudou você é responsável pelaquela pessoa que você está pondo no planeta e aí a sua energia ela é enorme porque se você educar mal um filho esse filho vai ser um desgraçado na vida e ele vai criar filhos desgraçados infelizes tristes e o que aconteceu nessa busca da tentativa e erro uma geração de 10, 15, 20 anos atrás até mais 25 anos atrás elas começaram a querer educar seus filhos na tentativa e erro e uma das frases dessas pessoas era eu eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei mas isso é insano como você define o que você quer para o seu filho sem saber como educar um filho e o que essas pessoas fizeram que hoje a ciência mostra elas educaram os filhos para desenvolver a autoestima e não a autorrealização que é muito mais do que a autoestima e o que é a autoestima? eu te protejo você tem uma dificuldade você está passando mal você está triste você quer carinho eu te protejo a auto-proteção ah, você quer um presente? eu te dou você está brigando na escola eu vou lá e resolvo o seu problema e o que aconteceu é que nós criamos hoje uma geração de pessoas com falta de caráter enorme incapazes de serem felizes no seu futuro esse desemprego que está no Brasil de 13 milhões de pessoas essa taxa de desemprego está no mundo inteiro o desemprego está no mundo inteiro agora pasmem o percentual mais elevado que existe são desempregados são do baby boomers não, baby boomers não, dos milênios depois tenta pegar para mim essa reportagem ou pede para o Rodrigo pegar por favor pessoal da nossa pesquisa eu vi no domingo no Mahana Connection isso é assustador as pessoas estão procurando contratar os gerações X ou os baby boomers do que os 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 milênios porque são pessoas que não aguentam feedback que não conseguem fazer as coisas que são fracas emocionalmente que não aguentam desafios que não possuem coragem para vencer é lógico pessoal não estou generalizando toda generalização boa mas porque não tiveram uma educação focada em desempenho ou em realização então é o seguinte sucesso é igual a realização o autodesempenho nos traz sucesso realização e felicidade o que é felicidade realização e sucesso é um processo progressivo de auto aprimoramento de você desenvolvendo seus caráteres de você cada vez mais falar o seguinte eu consigo isso eu consigo aquilo eu consigo aquilo quanto mais você vai pegando pequenas experiências falando eu consigo a próxima você também fala eu consigo eu consigo eu consigo e aí você consegue falar assim eu consigo fazer isso porque a maioria das pessoas fala eu não consigo fazer isso eu não consigo ter sucesso e aqui eu quero abrir um parênteses para vocês se vocês me permitirem por isso que o método de coaching aqui tem umas pessoas até que fizeram conosco que é o método personal professional coaching ele transforma a vida das pessoas porque é o único método científico no Brasil que comprova os resultados ou seja o que existe nessa falácia no Brasil que o que é coach coach treinamento de coach é tudo mentira eu garanto para vocês porque esses 99.9% de todos os treinamentos que existem no coach foram os meus alunos transformados eles criaram da noite por dia um método ou seja um curso na verdade nem um método é um curso cheio de técnicas falam que é coaching mas como as pessoas não sabem o que é coaching elas vão lá e consomem aquilo o nosso método pessoal é tão poderoso tão poderoso e é só 4 dias isso na vida olha aqui que é coisa que eu coloquei até essas fotos que pra mim são assustadoras as pessoas saem e tatuam o logo da SB Coach no corpo meu eu não sei quantas empresas no Brasil que as pessoas tatuam o logo juro por Deus sei lá Coca-Cola Nike Google não sei duvido que um funcionário da Google tatue Google no corpo isso é a prova da maior credibilidade do nosso método e eu abro esse parênteses pessoal porque se você está querendo consumir coaching fazer um treinamento de coaching não caia na armadilha as pessoas estão vendendo autoajuda eu te mostrei o que é autoajuda autoajuda engana no começo eu comecei a falar de coragem 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 que você precisa ter as pessoas nossa eu preciso de coragem tá bom mas me fala como eu compro coragem me fala como eu implemento a coragem na minha vida e a ciência hoje está disponível para que você possa ter uma vida feliz e hoje nós temos um método que possa você ampliar todos os seus resultados na sua vida pessoal e profissional de uma forma drástica como você nunca aprendeu na sua vida para desenvolver determinadas incompetências que você teve e adquiriu na sua vida as pessoas às vezes ah eu não quero ser um coach profissional não um coach não é a pena em termos de coaching ele é uma habilidade você precisa ser um coach um bom para você ser um bom pai um bom líder ter uma boa vida você precisa ser ter desenvolvido a habilidade de coach e também é lógico é uma nova oportunidade as pessoas vêm elas adquirem aprendem o coach e depois querem ser coach e aproveitar o momento onde as pessoas é uma das profissões que mais crescem no mundo nos Estados Unidos é uma profissão que movimenta 1.2 bilhões de dólares por ano apenas no business coach está valendo a pena até aqui pessoal vamos abrir um parênteses aqui para comentários está valendo a pena sigo ou não sigo faltam dois fatores críticos de sucesso e felicidade humana para ou continua vamos lá vamos Rita muito com certeza a Cíntia pelo jeito já fez o nosso curso Matheus Nobile campeão Nobile está me ouvindo Nobile campeone Heleno Franklin Fernanda Schler está valendo a pena pessoal quatro fatores críticos de sucesso mais dois vamos lá antes de começar pessoal é o seguinte eu recebi aqui um comunicado que nós temos um link aí que está disponível para você tem esse link já? para que serve esse link? para eles saberem mais sobre o personal profile e você vai mandar falar pessoal eu fiz esse webinar hoje é o seguinte esse webinar não é para todos são pessoas que como eu disse anteriormente sério você pode ver o número de pessoas não está em excesso usualmente eu faço webinars que tem 500 300 algumas vezes eu já atingi até mil pessoas esse webinar é para poucos e algumas vezes as pessoas não conseguem investir nos treinamentos porque às vezes o dinheiro está curto então esse é o binário eu fiz eu vou colocar uma proposta de valor extremamente muito fácil de se adquirir esse curso só que eu vou falar para vocês sincero não consigo fazer isso para todos vocês são para as 10 primeiras pessoas se você quiser realmente fazer o nosso treinamento de perto do professor no coach que eu garanto que vai mudar a sua vida e se você tatuar o meu logo no seu corpo e vai tatuar eu te dou depois todos os nossos treinamentos que você foi fazer aqui totalmente gratuito tudo bem eu não fiz essa proposta para eles eles tatuaram aqui porque eles realmente quiseram tudo bem mas se tatuar eu vou ter coleções de tatuagem e aí eu tenho que fazer e na verdade eu não conversei com eles ainda um é de Salvador o outro é de São Paulo já tentei conversar várias vezes mas ele trabalha e também eu viajei mas eu preciso dar um grande brinde para eles e eu vou propor para que eles possam fazer todos os nossos treinamentos de forma gratuita é uma grande honra ter isso vamos continuar para continuar pessoal deixa eu ver se vocês são felizes ou não vamos medir nosso grau de felicidade está aqui medindo a felicidade de Ed Diner essa é uma é um é um acesso numa avaliação esse Ed Diner é um cientista que por falar nisso ele vai estar aqui no final do dia com a gente no Coex no maior evento de psicologia positiva do Brasil é um cientista de renome não conheço não é meu amigo mas é amigo da Flora particular da Flora e é por isso que ele vai estar aqui a Flora é a mestre em psicologia positiva é a sócia da Sociedade Brasileira de Coaching é vice-presidente e é conhecida como a mãe da psicologia positiva do Brasil ela implementou e trouxe a psicologia positiva para o Brasil esse teste é fácil avalie as perguntas aí do lado numa escala de 1 a 7 sendo concordo totalmente é 1 e se você discorda totalmente ou não aplica na tua vida é 7 essa aqui pessoal é a medição de felicidade uma das mais usadas do mundo olha só que simplista vamos fazer a primeira na maioria dos aspectos da minha vida me aproximo-se dos meus ideais preste atenção tem que entender um pouco a pergunta na maioria dos aspectos minha vida aproxima-se dos meus ideais ou seja no meu relacionamento na minha carreira nas minhas finanças na minha saúde ou seja o que é importante para você você está tendo uma vida ideal você sente que está tendo um ideal de vida e aí você responde de 1 a 7 se você putz ela diz não é a vida que eu sempre quis estou vivendo o momento mais da minha vida em todas as áreas físico mental emocional social é 7 se você acha é mais ou menos tem uma hora que eu estou indo bem outra mais ou menos é 4 se você fala não minha vida está uma droga é 1 as condições da sua vida que você tem para viver é a mesma coisa são excelentes tem o seguinte não é boa é excelente se for boa ela é média se for ruim ela é 1 se for excelente ela é 7 você está satisfeito com a sua vida com o que você tem novamente responde responde aí pessoal que depois eu quero ver o nível de felicidade de vocês vamos lá vocês já descobriram então responda primeiramente depois a gente vai dar os passos aí vamos lá responda de 1 a 5 vou dar 2 minutos para vocês responderem vai lá 1 a 7 super fácil vai a próxima a próxima Bora lá, pessoal. Estamos aí. Responderam? Agora o que vocês precisam fazer é o seguinte. Para cada número que vocês colocaram de resposta, subtraia o número 8. Ou seja, se na primeira questão você colocou que na maioria dos aspectos sua vida aproxima-se dos seus ideais, ou seja, do que você quer da vida, você colocou o número, por exemplo, 4, então é 8 menos 4, vai dar 4. Tudo bem? Faça isso. Para todos os números do espaço que você deu, subtraia 4. Subtraindo 4, depois subtraindo todos os itens, você soma esses itens e aí vem os valores finais que variam de 5 a 35, sendo... Aí vai e aí você me fala o teu nível de felicidade. Vamos ver. Entendeu? Para cada número, subtraia 8. Depois, sobretudo. Vamos ver. Vou dar dois minutinhos para vocês fazerem isso. Tchau. 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 eu vou passar a escala mundial pra vocês, tá? Lembra de pegar isso pra mim, tá? Amanhã, tá? Me passa. 15, 28, 2, uau, 2, aí você brincou, não é possível. O mínimo é 5. Vamos lá, Helena, o mínimo é 5. Não chuta ver a canela, não. 102 não pode ser, pô, tá vendo? O máximo é 35. Já arrumou, é 12. Ah, 12, arrumou, tá bom. Ok, pessoal, entenda o seguinte, ó. Então, aquela falácia que existe, que sucesso é subjetivo, não, a ciência tá mostrando. E essa escala de felicidade, essa medição, ela é comprovada cientificamente por quê? Essas 5 questões, elas são fundamentais pra você ter uma vida boa, pra você ser feliz. Que é ir atrás de seus ideais, ter uma vida ter uma excelente condição de vida. Você se sentir satisfeito com o que você tá tendo. Conseguir ir atrás das suas coisas que você busca. Então, essa é uma amostra pra nós. E aí é o seguinte, cabe a cada um de vocês a buscarem o conhecimento necessário, porque a diferença da sua felicidade hoje, da que você quer ter, é desenvolvimento de competências. E mais do que saber ter competências, é também desenvolvimento da força de caráter, que é não só ter conhecimento, mas conseguir implementar esse conhecimento pra tua vida. E eu garanto que o meu treinamento personal professional coach vai te dar os subsídios que você precisa. Se você já tem, faça o nosso positive coach essa semana, é o último que eu vou dar. Tem um link aí, se inscreva, clique. Terceiro fator crítico de sucesso. Perspectiva de longo prazo. Pessoas bem-sucedidas, elas possuem uma perspectiva de longo prazo. Elas se motivam com a vida de longo prazo. Pessoas que não são bem-sucedidas, elas possuem uma visão limitada do que elas querem. E aí, o que elas buscam são as recompensas imediatas. da vida. E isso é um fator essencial pra sua felicidade humana. A maioria das pessoas não consegue fazer o que deve ser feito. Ou seja, lembre-se, ó. Eu não tenho competência e a outra eu não consigo. Elas não conseguem porque elas não possuem uma perspectiva de longo prazo. essa, assim, eu diria que é a importância do meu porquê. Porque as pessoas subestimam o que elas podem conquistar em cinco, sete anos, mas superestimam o que elas podem conquistar em cinco meses, sete meses. Por isso que elas falam eu não consigo emagrecer porque elas querem emagrecer vinte, trinta quilos em sete meses. Ah, eu não consigo ter uma carreira brilhante porque elas subestimam o que elas podem fazer em cinco, sete anos. Cinco, sete anos você pode fazer uma faculdade diferente, ter uma nova profissão, atuar com qualquer coisa que você queira na tua vida. O teu relacionamento não tá bom agora, mas em dois anos a gente pode ser o melhor relacionamento do mundo se você fizer as coisas que devem ser feitas. tempo ao tempo, passo a passo, aprendendo. Então, as pessoas elas falam não conseguem porque elas têm uma expectativa mal dimensionada. E aí elas se frustram e é por isso que elas falam não consigo, já tentei de tudo, não dá. Expectativa mal dimensionada é a razão da frustração humana. Nós podemos e eu garanto pra você, eu fiz isso na minha vida, ser, ter ou fazer qualquer coisa que nós queremos ser, ter ou fazer no mundo. Mas me dá um tempo pra isso. O que acontece é o seguinte, como poucas pessoas conseguem identificar ter um plano pra sua vida de cinco, dez anos, onde elas querem chegar, elas acabam buscando ter a sua felicidade em eventos. elas vão pro happy hour, vão num barzinho, vão num jogo de futebol, elas querem ver o seu time campeão. Sim, essas coisas fazem parte da vida, mas são as alegrias momentâneas. O seu sucesso realmente, ele não tá apenas no momento, ele tá lá no futuro, ao chegar no final da sua vida, no meio da sua vida e falar que você fez o que você deveria ter feito, é o que você é, tem o que você tem, de acordo com quem você nasceu pra fazer, ser ou ter. E que você cresceu, evoluiu, se tornou uma pessoa sábia, uma pessoa de coragem, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais justa. Que você desenvolveu, cresceu nas suas forças de caráter. Por que é tão difícil isso? porque a maioria das coisas que você precisa fazer hoje pro seu sucesso no futuro, elas não são prazerosas. É chato você fazer um curso de coaching de quatro dias, é chato você ver um livro no começo, é chato você ir na academia, é chato você fazer uma planilha Excel, é chato você ir passear com seus filhos e se abdicar de um jogo de bola, isso é chato. Mas quando você entende que o que você está fazendo hoje, ele faz parte de uma construção do que você quer pro seu futuro, você consegue ter forças pra fazer o que deve ser feito. E isso explica porque a maioria das pessoas fala eu não consigo. Então, mude as suas perspectivas, comece a ter planos mais futuros na sua área pessoal, profissional, relacionamentos. E aí você vai conseguir fortemente lidar com o segundo pilar do aprendizado que é o não consigo. E vai desenvolver o seu caráter. Porque todas as coisas que você fala que eu não consigo, elas estão relacionadas à sua falha de caráter. Lembre-se. Curiosidade, criatividade, bravura, perseverança, amor, generalizade, trabalho em equipe, são todas forças de caráter que precisam ser desenvolvidas paulatinamente. E se ainda assim você não está conseguindo ir adiante, é porque você precisa, e ainda assim você está com muita justificativa, é porque você precisa aprender alguma coisa também. E aí é o terceiro pilar. Então, as pessoas não fazem, não aprendem o que deve ser aprendido, não tem capacidade de aprender porque não tem competência ou porque não tem força de caráter. E aí elas falam não consigo. o terceiro, porque elas não conseguem aprender o que deve ser aprender e parar com os seus justificativos na vida, é porque elas têm falha de engajamento. Ou seja, as pessoas não estão comprometidas com a sua vida, com a sua carreira, com os seus negócios. hoje o mundo está globalizado, extremamente competitivo, sim, nós estamos num mundo extremamente competitivo, extremamente acelerado, com dificuldades econômicas, sociais, políticas, mas a maior crise que o mundo está vivendo não é a crise econômica, política, pessoal, não é, é a crise de engajamento das pessoas se comprometerem com a sua vida e fazerem a sua vida funcionar. E isso é um estudo da ciência da psicologia positiva também, feito pelo Martin Seligman, pai da psicologia positiva, lembre-se disso, e aí eu quero apresentar um outro fator crítico que é fundamental para que você possa ter sucesso, que é esse engajamento, que é a base da psicologia positiva, para que você possa florescer, o que é florescer na psicologia positiva? É criar as condições da sua felicidade. à medida que os seus desafios aumentam, as suas competências obviamente também precisam aumentar. E como as pessoas estão desengajadas com a vida, elas desistem. Quando você não está engajado com a vida, você desiste da sua vida, essa é a principal mostra que as pessoas desistem. E, em termos seguinte, o mundo é desafiador. Quanto mais desafiador, a diferença que faz diferença é o desenvolvimento de competências, do aprendizado, quando elas não conseguem desenvolver essas competências, elas não conseguem ter resultados, elas desistem. Elas desistem do casamento, elas desistem do amor, elas desistem de ter uma amiga, elas desistem de se empenhar profissionalmente, das suas carreiras, de trabalhar na empresa. Elas desistem. As pessoas estão desistindo de suas vidas. E aqui existem duas áreas importantes para a sua vida, que é engajar-se com a sua vida pessoal. Ela compreende o quê? Para que você possa se engajar com a sua vida pessoal. É se engajar com a sua família, com o seu círculo de relacionamento, com a sua comunidade, com o seu crescimento, com a sua evolução, com a sua audifície psicológica. 95% das famílias são desfuncionais, têm algum tipo de problema. Aqui eu acho um absurdo isso. Quando eu vejo filhos falando que têm problema com o pai, esses são os filhos imaturos, que não desenvolveram competências de amor, que não desenvolveram forças de caráter, de amor, de gratidão. E essas pessoas ainda vivem lá no passado, como se tivessem 17, 18 anos, onde os pais eram responsáveis pela felicidade dele? Não! Viva como um adulto, engaje-se para desenvolver competências. Lembra-se que eu falei que competências não são aquelas competências apenas que nós sabemos de técnicas, MBA, não. 80% das suas competências fundamentais para a sua vida são psicológicas. Você tem a competência da gratidão para desenvolver a sua força de caráter, de gratidão, de perdão, de amor. Se você não tem, desenvolva-se, senão a sua vida está um lixo. E quando você acaba tendo esses problemas na sua família, na comunidade, com o seu próprio crescimento e evolução, sua saúde física e psicológica, as pessoas desistem. Qual é a forma de mostrar que elas desistem? Eu já falei isso. Eu não consigo, não dá, é impossível. Ah, eu estou fazendo, eu estou com um plano para fazer isso. Ah, daqui a um ano eu resolvo isso. Resolve agora e tenha uma vida feliz agora. Essa é a grande mensagem. As pessoas estão desengajadas das suas carreiras. Como você pode ter uma carreira brilhante? E aqui, se você tem dúvida de como você pode ter uma carreira brilhante, você tem que se engajar em quatro itens fundamentais. Você precisa se engajar nas suas tarefas, ou seja, fazer as suas tarefas da melhor forma possível, se engajar com os amigos que você tem do seu lado, contribuir que essas pessoas possam ser bem-sucedidas, se engajar com o líder que você possui e se engajar com a organização que você está dentro. Algumas pessoas vão trabalhar todos os dias, elas até vão lá trabalhar porque elas possuem times legais, elas possuem amigos legais para trabalhar, mas elas não estão engajadas com as suas tarefas, elas não querem fazer as tarefas da melhor forma possível, com a melhor qualidade, da forma mais rápida possível. Ela até odeia a liderança e até despreza a organização que ela trabalha. Uma pessoa dessa nunca vai ser feliz na sua carreira. Não tem como você se engajar em apenas um item ou dois para ir trabalhar todos os dias. E aí, se você está tendo problema com a sua liderança, resolva, você é responsável pela sua vida. Se você não está fazendo alguma coisa que te deixa feliz na sua tarefa, busque fazer coisas, estude mais, adquira novas competências. Se você está tendo problemas com os seus colegas, ou seus colegas estão tendo problemas, você que não tem a competência necessária para ter um ambiente satisfatório com seus amigos, esse número é assustador. No mundo, existe uma crise, por isso que eu falei, no mundo, existe uma crise de desengajamento. O mundo perde 1.3 trilhões de dólares de desengajamento. Olha só, pesquisas feitas com diversas pessoas mostram que apenas 13% das pessoas estão realmente engajadas nas suas atividades profissionais. Ou seja, as pessoas precisam contratar 10 pessoas para fazer o que duas fariam. Isso traz incompetitividade para as empresas, falência nos negócios, os países nos prosperam, as pessoas não estão engajadas. O maior papel de um líder, de um empreendedor, de um empresário é saber como engajar os seus funcionários. Como eu faço as pessoas desejarem estarem apaixonadas pelos todos os dias? Mas isso é difícil porque, infelizmente, as pessoas estão desengajadas da sua vida pessoal. Como elas vão se engajar nas suas profissões? Elas desistem. Criamos um ambiente de pessoas fracas que elas se habituaram à palavra isso não dá, é difícil, é impossível. Por isso que sucesso, felicidade humana, isso é para poucos. Apenas um, dois, dois por cento, três por cento da população são felizes no mundo. E não importa onde você nasceu, e aqui, pessoal, vou mostrar um conceito científico que é desenvolvido por um ensaio de Sinti Mihai. Ele estudou por mais de cinquenta, sessenta anos como as pessoas podem voltar a se engajar na sua vida. E isso é o sentido da supremacia. O que é supremacia? É fazer com que as pessoas tenham atos deliberados para continuamente continuar crescendo. se você não cresce, você apodrece. Isso é efeito da natureza. A natureza odeia o que é parado. Água parada apodrece. Por que o ser humano, quando não cresce, apodrece? Nós nascemos para sermos o máximo no nosso potencial. A natureza nos mostra isso. Não existe uma árvore que fala, eu parei de crescer porque não dá. As árvores crescem até o seu limite. Qual é o limite humano? e aí, para que você possa chegar a desenvolver os seus limites, é necessário que você entenda o seguinte, e aqui vem a curva do Missébio Centro de Rai, duas colunas, desafios e habilidades. Você precisa trazer desafios para a sua vida, altos. E quando você traz desafios altos com habilidades altas, você entra em flow. o que é o flow? É um estado elevado de motivação e felicidade para fazer o que você deve fazer todos os dias. E isso só é conquistado quando você possui desafios altos e habilidades altas. Agora, as pessoas não estão sentindo felizes desengajadas, porque elas estão num aspecto desse quadro qualquer. Por exemplo, se você tem desafios altos, mas você tem habilidades baixas, você entra em preocupação, apatia, ansiedade, excitação. se você tem desafios baixos, mas altas habilidades, relaxamento, tédio, é aqui que morrem muitos líderes. Muitos líderes têm medo de desafiar os seus funcionários. Trabalhar comigo é fácil, Denis? Fala a verdade. Usa a palavra que você quiser. Desafiador. Desafiador, é. Desafiador. Mas é isso que faz a vida. se eu deixar esse menino que tem um potencial incrível no tédio de relacionamento, ou seja, ele tem habilidades incríveis, e não passar desafios para eles, ele vai entrar em tédio. Ele morre, a minha empresa morre. Por isso que eu dou desafios incríveis e cobro eles para que eles desenvolvam as habilidades necessárias. Só que como ele vai fazer isso? A única forma que ele tem para fazer isso é achar o propósito da razão dele trabalhar. O propósito da razão dele viver. Mas as pessoas não param para pensar nisso. Qual a sua razão de vida? Qual a sua razão dos relacionamentos? Qual a sua razão de ter uma boa saúde? As pessoas não pensam isso. Nos relacionamentos as pessoas acreditam que casar é juntar duas pastas de dente. E aí elas vão viver duas pastas de dente, não, duas escorras de dente. E aí elas vão viver felizes para sempre. Elas não sabem por que elas estão vivendo aquilo. Por que é importante você ter um relacionamento? Por que é importante você trabalhar? Por que é importante? Não sabe que são os valores. Quais são as coisas importantes para você no seu dia a dia? As pessoas não param para pensar nas suas vidas. E aqui é insano. Se você não desenha a sua vida, como você quer ter uma vida bem sucedida? E quando você tem propósitos e valores fortes, você acaba tendo convicções e crenças fortalecedoras para a sua vida. e aí você consegue se engajar e quando você se engaja você não desiste. Não sucumbe da sua vida. E aqui é por isso que mais uma vez eu quero falar para você. Por que você deve fazer um curso de coaching? Mais do que falar do por que você deve fazer um curso de coaching, lembre-se, por que você deve fazer um curso de coaching na SB Coaching? Porque nós somos a única empresa de coaching realmente do Brasil. Nós temos um método embasado cientificamente, casos de comprovação científica, credibilidade internacional, parcerias internacionais, todos os nossos instrutores são formados mestres em algumas áreas das ciências humanas e mais do que isso possuem casos de sucesso como coach. Como você pode ensinar alguém se você nunca foi um coach de sucesso. E os nossos resultados são incríveis, pessoal. Tanto quando compram... Vamos lá, perguntas. A Fernanda Query falou, gratidão, Vilela. Boa, Fernanda. Eu amei os quatro dias de PPC, foram os melhores dias do meu ano, eu não queria que acabasse. Opa, já fez o personal professional coach, para quem não fez, vamos lá, pessoal. Celso falou, vou fazer um positivo, uhul. Pessoal, faz um positivo semana que vem, pessoal. Tá aí, ó. O Claudinei falou que o PPC é fantástico, estou partindo para o Depara. Opa! A Rita é o PPC online, como posso fazer estou em Angola? PPC online. O PPC online. Bom, primeiro, tem muitos angolanos que vêm para cá, mas se para você é difícil, o Denis vai anotar aí o teu número, ele vai entrar em contato contigo, porque eu vou te ajudar para isso, tá? Aguenta aí. O que mais? Qual é a média mundial que você disse que ia contar? Eu não sei, eu pedi para o Denis, agora foi uma falha minha, pessoal, eu que preparei esses slides aqui e eu, quando eu comecei a falar na hora do almoço, eu pedi essa informação, eu não sei. Mas a média mundial de felicidade é muito baixa, tá? Nós mostramos, e a psicologia de existir o estudo, quais são os fatores da felicidade, e as pessoas já acham, por exemplo, se eu mudar de país, eu vou para os Estados Unidos e você vai ser feliz. Não, se eu sair do Brasil, eu vou ser feliz lá. Não, não vai ser. O ambiente é o fator mais baixo que exige da felicidade da pessoa humana. Existem mais pessoas felizes em calcutar, isso é pesquisa, que eu não sei os nomes agora, tem craque nisso na flora, do que na Califórnia, para vocês terem uma ideia. Tudo bem? São diversos fatores que influenciam a felicidade. A gente compartilha os dados pelo blog. Sim. Deixa eu ver aqui se tem... Para o resto da sua vida. A Bíblia do Amaral diz que fez o PPC há duas semanas e fará o positivo essa semana. Tem algo para quem já está na reta final? Aí ela continua falando, quero que minha filha de 17 anos faça o PPC. Ela completa 18 em setembro. Bom, pessoal, primeiro, parabéns pela sua decisão de fazer o presente positivo. É o melhor treinamento que eu já desenvolvi na minha vida. Eu garanto para você, eu garanto, se a porta estiver fechada no último dia, você quebra ela no peito. pessoal, as pessoas se transformam lá em gigante. Para a sua filha de 17 anos, sinceramente, eu gostaria de ter feito o PPC com 17 anos. Se eu fosse pai, eu colocaria... Eu não investiria em mim. Se eu não tiver dinheiro, eu não investiria em mim. Hoje eu estou com 49, fazer 50, agora em julho, pessoal. Podem mandar presentes aí, me informou bom. Dia 11 de julho, foi na data. A Rita agradeceu. A gente vai contar com a Leandola. O Sals falou, fiz o PPC em outubro de 2016 e super recomendo, vou fazer o positivo. Nesse fim de semana... A pessoa não tem ninguém que não recomenda. A Cintia diz, tem um desafio gigante em minhas mãos e de minha equipe. Quero muito vencer, superar e tornar uma pessoa melhor, podendo ajudar as pessoas. Sendo assim, meu plano B é me tornar coach para mulheres empresárias e casadas. Eu não sei se ela é coach. Mulheres... Empresárias e casadas. Eu não gosto de fechar o leque. Eu acho que toda vez que você fecha o leque do nicho de público, você sempre fica muito restrito. Mas ao mesmo tempo você pode cobrar mais. Sim. todos os trabalhos que para mim são feitos como mulheres são extremamente dignos. Não é papo furado, não. Não é conversa fiada, não. Eu acredito realmente que as mulheres elas são mais inteligentes que os homens. São multifuncionais. Acredito não. A ciência mostra. de como os hormônios da mulher e como ela funciona e o que proporciona isso na vida pessoal dela. Tanto é que na empresa 80% das pessoas são mulheres. Está bem? 80% das pessoas são mulheres. se você vai num curso de MBA e 75% das pessoas que estão se formando na MBA as mulheres investem mais elas se dedicam mais elas querem mais elas são mais proativas. Infelizmente existe ainda um teto de vida para ser quebrado da sociedade que as pessoas não percebem isso. O primeiro teto de vida foi a mulher começar a trabalhar e ser independente mas agora elas precisam aprender a não apenas trabalhar mas chegar aos postos elevados e fazer valer o conhecimento que elas estão desenvolvendo. E aí elas ainda estão no âmbito de não consigo ah, eu não consigo ter uma carreira brilhante educar os meus filhos cuidar da minha casa ela ainda não consegue isso. Mesmo porque não é a função apenas dela mais. A semana que vem aqui essa semana quinta-feira eu estou dando uma pessoa profissional positiva. A Rogélia falou vou fazer o TPC em julho estou muito animado. Faça em julho quando que é a data dela se eu não puder falar dia 11 é meu aniversário vem aqui eu te dou um presente eu te dou um presente. A Kátia acabou de agradecer falou-me obrigada vou fazer o positivo estarei com vocês na quinta-feira vou mudar minha vida que está levemente satisfeita. Mas na realidade posso me aposentar quando quiser no cargo máximo. Qual o caminho? realizar os cursos ou posso ter uma parceria maior? Assim curso para mim gente eu estava falando ali para o Denis porque o meu ponto dos papéis de um líder é desenvolver as pessoas que estão embaixo dele. A distância dele profissionalmente para mim é muito grande. Quanto ano você tem Denis? Estou com 33. Eu estou velhinho também. Mas assim é muito grande. que eu passei nem sonho em passar. E uma coisa que eu falei para ele é verdade eu falei para ele hoje na hora do almoço eu falei cara tudo que você tiver de dinheiro que você ganhar invista em conhecimento. Eu fiz isso na minha vida e funcionou. E eu fiz uma frase para ele que eu usualmente não faço o seguinte eu já era auto-executivo com 22 anos eu fui o executivo mais alto mais jovem eu fui ser promovido em uma empresa multinacional brasileira aqui dentro. e o que fez eu entrar no ex-policial principalmente depois a chegar até um cargo de auto-executivo e ser preferido para ser o presidente da empresa foi porque eu realmente investi em conhecimento. E aí eu fiz uma frase para ele eu falei o seguinte os meus funcionários na época eles andavam XR3 conversível carros com sei lá o que só máquina eu andava de Fusca 1969 um vinho que os meus funcionários apelidavam de mortadela eu fiquei durante 5 a 7 anos da minha vida vivendo pobre de forma pobre eu não tinha dinheiro para sair eu não tinha dinheiro para me divertir eu não tinha dinheiro para comprar nada porque tudo que eu ganhava eu investi em conhecimento eu ia fazer treinamentos fora na época as pessoas falavam a empresa tem que investir em mim investi porcaria nenhuma você é o seu maior ativo então conhecimento nunca ele é desperdiçado e aí você define o que você vai querer na sua vida o conhecimento beleza pessoal here we go estamos juntos obrigado pela participação sinceramente pessoal eu estou vivendo um momento mágico da minha vida estou muito feliz eu quero que vocês usufruam dessa felicidade que Deus possa iluminar os seus pensamentos os seus caminhos que possam te proteger de qualquer incidente te aliviar de qualquer temperança e principalmente que no seu dia a dia você possa viver intensamente valeu pessoal obrigado pelo carinho pela gratidão valeu